Vem o dia do acerto de contas Vem o dia do acerto de contas Vem o dia do juízo vindo a Jesus É o rei que vai julgar O seu juízo é perfeito e justo Não haverá como poder questionar Não, não, não Não se muda não, este assunto você tem que resolver Cristo é a solução, você deve nele crer Você deve nele crer Hoje é dia de acerto de contas Hoje é dia de livrar-se do mal Jesus é o rei que pode salvar Pois sua morte está na cruz do calvário É garantia para poder Libertar Libertar O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer?